Você via, tipo, aí você falou, uma gameplay dos caras só trocando ideia, um milhão, foda-se. Era o Piozinho, era quem no começo. Acho o Play Hard. O Play Hard, ele veio de outro jogo, era o Clash, mas ele veio pro Free Fire também. Só que os caras, o Caio, foi os youtubers que começaram a criar conteúdo sobre o jogo, não por serem bons, mas porque, tipo assim, o jogo era legal e eles se divertiam jogando. E deu muito bom, tá ligado? Só que nessa época aí, eu comecei a jogar pra pegar global, mano. Eu queria focar, treinar pra ser global. Só que aí eu comecei a conhecer o Clash e tal pelo YouTube. E eu via que os caras eram, tipo, geral conhecia eles, e aí o sonho é, mano, um dia eu quero cair na partida contra esse cara e tal. E eu nunca imaginei que eu ia jogar com ele, tá ligado? Nem contra, porque o cara, ele jogava a partida ranqueada ali, gravava, e é isso aí, mano, só. Aí eu falei, mano, não vai ter como, o que eu tô jogando aqui diariamente, muitas horas, o Crash não deve nem acompanhar muito disso, não. Só que aí a gente começou a se destacar dentro do jogo, comecei a jogar em live de streamers que estavam começando também. E, mano, eu amava o jogo, tava em tudo que é hora, tava ali jogando. E teve uma oportunidade que eu tava com um bico pra trampar de modelo, tá ligado? Que minha mãe conseguiu pra mim, tipo assim, eu ia ganhar 300 conto pra desfilar, mano. Aí ela falou, pô, isso aqui, você sabe que é uma oportunidade que se você não se dedicar e tal, não se cuidar, porque, mano, na época eu não tava cortando cabelo, não tava, tava, tá ligado? Cheio de espinha. Que ele ia ficar o dia inteiro jogando e comendo biscoito. A mãe dele entrava no quarto assim, ó, mas que cheiro é esse, mano? Ô, filho, vai pro banheiro cagar, você tá cagando no quarto. É isso aí, mano, há quanto tempo você não vê a luz do dia? Você chegou naquele momento disso mesmo, que eu ia falar de, mano, só trancar dentro do quarto e ir comendo embalagem de bolacha, prato de badacão, você tava assim já? Sim, mano, na época de global isso é muito normal, mano, porque se você dormir, o cara que tá lá disputando não tá dormindo, e ele tá fazendo ponto, irmão, então você fala assim, mano, não vou dormir, tá ligado? Vai ser a disputa aqui de quem vai... Meu Deus do céu, mano. Aí você fica desembolando, jogando, virando e tudo mais, só que aí, nesse dia, velho, eu tinha a oportunidade de dar essa desfilada, e eu falei, pô, vou ter que parar de jogar por causa que minha mãe arrumou esse trampo, né? Ela falou, você vai cortar cabelo, você vai sair de casa, você sei que isso aí que você tá vivendo, não é vida. Vai tomar um sol. Pelo amor de Deus. Aí eu falei, não, beleza. Vai se lavar, menino. Aí, mano, eu tava arrumando, pá, tudo pra ir pro trampo, um amigo que jogava comigo me ligou, mano. Ele falou, mano, consegui a oportunidade aqui que nós vamos jogar num time do Crusher, e tem que ser agora, mano. Eu falei, mano, você é louco, velho. Faz comigo não, eu tenho um trampo aqui, eu vou trabalhar agora. Nossa, no mesmo dia. É, mano. Que bosta, mano. Aí eu falei, mano, não dá, não vai ter como e tal, porque eu ia ser reserva, tá ligado? Tinha chance de eu nem jogar, mas eu sabia que eu era bom e que, mano, às vezes os caras que estavam no time dele, podia ser bom, mas eu sabia que eu tava com potencial pra estar ali. Falei, mano, não vai dar, minha mãe vai me matar. Eu duvido que você não jogou. Mano, mas ainda mais pra ser reserva, eu falei, mano, não vou. Você não foi? Valeu. Caralho, 300, contei a mãe dele falando, eu ia pro 300. Mas, mano. Mas eu comecei a arrumar, mas na hora que eu comecei a arrumar, recebeu a ligação. Ô, Mítico, ele já tinha largado a marca. Você acha que... É, já tava... Foda-se. Já tava... Aí eu recebi outra ligação, falei, mano, o cara que ia jogar com ele não tá em casa, não vai conseguir jogar, e a gente precisa de você, precisa jogar titular com ele, e é você que vai passar a cara do time. Era um campeonato? Era um campeonato de youtubers, e cada um ia escolher o seu. Só que o crush é, tipo, chamou um amigo meu, e, mano, meu amigo falou, pode deixar que o resto do time eu monto, que eu tenho vontade de quem é bom. E aí ele me ligou e falou, mano, você vai jogar titular, você não vai ser banco, você vai jogar titular e você vai passar a cara do time, vai tá tendo transmissão no YouTube, vai tá tendo tudo. Falei, mano, fodeu, velho, vou fazer essa parada que minha mãe arrumou, velho. E aí eu falei, mano, então que horas que vai começar? Ele falou, vai começar agora. Falei, então se eu jogar as duas primeiras partidas, eu tenho que ir embora depois. Aí ele falou, mano, tá bom, você vai deixar na mão, é a oportunidade do seu vídeo. Falei, beleza, mas, mano, eu joguei as duas partidas, eu amassei, velho. Joguei as duas, eu já tava atrasado, eu amassei pra caramba. E falei, mano, tô atrasadão, tem que sair. Muito prazer te conhecer, crescer seu fã, valeu, boa sorte pra vocês, tchau. Saí do... Não, mas também sai com uma moral, né? Mano, que eu saí, velho, que eu te falei, se minha mãe descobri que eu maté, porque era um desfile, mano, de tipo, da parada de terno, lançamento de terno, se eu não fosse, a mulher ia falar assim... I ia falar pra tua mãe. Que irresponsável, tá ligado? Aí eu falei, mano, não, tem que ir. Aí eu fui, cheguei atrasadão na parada, e eu peguei o Uber, mano, que tipo assim, não tava chegando, na época o Uber não tava tão estourado, eu acho assim, pelo menos na onde eu morava. E aí eu peguei o Uber Black, e o Uber Black custou tipo 90 conto pra chegar lá, e eu ia ganhar 300. Aí eu já, menos 90 conto, falei, que nada a ver que eu tive que fazer aqui. 30% já foi. Cheguei lá, mano, não comi antes, então tinha que comer. Cheguei na hora do evento, esses eventos é caro pra caramba pra comer, viu? Um salgadinho pra 35 reais. Falei, mano, não é questão de ser mão de vaca, mas isso aqui não vai dar no orçamento, tá ligado? Era mais, valia mais a pena eu tá lá jogando. Mas não, mano, deu tudo certo no final, aí acabou os desfiles e tal, cheguei em casa, e aí eu fui ver os comentários, todo mundo, mano, esse Coringa é muito bom, Coringa é muito bom. E já era Coringa? Já era Coringa, porque o que acontece? Meu nome no jogo era Victor Alg, de Victor Augusto. Só que quando eu comecei a pegar Global, os Nick era tipo assim, Roll this roll, dance this roll. Os nomes difíceis, né, mano? Tipo, Flingla, Flingers. É, mano, eu falei, porra, preciso de um nome. Aí na hora tava passando o Esquadrão Suicida, aí tava o Coringa, eu falei, você Coringa. Porra, mas você escolheu logo o pior Coringa, mano. Mano, mas tipo assim, era o que tava na hora. Não, não, do Esquadrão Suicida é ruim, mano. É, mas... Mas o nome é foda. O nome é bom.